Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. A receitinha de hoje é uma deliciosa pizza de frigideira feita em poucos minutos. Você vai amar. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui no meu bol eu vou colocar 120 ml de água morna e vou colocar uma colher de sobremesa de fermento biológico seco instantâneo para pães. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui. Cuidado com a água, não deixa a água ferver não, tá gente? Eu vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar, meia colherzinha de sobremesa de sal e vou colocar uma colher de sopa de óleo. Se você não quiser, você pode colocar azeite. Agora eu vou, novamente, vou misturar esses ingredientes. Vou colocar aqui uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada, sem fermento, tá? A medida da xícara é 240 ml. Vou colocar aos pouquinhos e misturar. Agora aqui eu vou colocar a mão na massa. Vou sovar como se eu estivesse sovando um pão, tá? Até ficar uma massa estilo de massa de pão, tá bom? Olha, gente, como ficou a minha massa. Vou levar aqui para a minha mesa. Nem vou colocar a farinha. Vou sovar aí por uns dois minutinhos, aproximadamente. Dá uma leve sovada. Não vou sovar muito, não, tá? Não deixei nem dois minutos. Deixei um minutinho só. Eu tenho uma frigideira aqui, gente. Ela é antiaderente, só que mesmo sendo antiaderente, ela gruda. É um falso antiaderente. Eu vou colocar um fiozinho de óleo, bem pouquinho. E eu vou passar por toda a minha frigideira, tá? Até em cima. E agora, vou colocar a minha massa aqui. E com as pontas dos dedos, eu vou espalhar bem. E aí, gente? Está fazendo frio aí na sua região? Está fazendo frio aí na sua casa? Aqui, eu moro em Birigui, interior de São Paulo. Está frio e está chuviscando. Olha como que ficou. Você não pode deixar ela ficar muito grossa, tá? Eu estou explorando as laterais aqui, porque a minha frigideira não é tão grande. Então, você espalhe bem. E não deixe ela ficar grossa. Não pode ficar nem muito fina e nem muito grossa, tá? A minha já está bem espalhadinha aqui. Agora, eu vou para o meu fogãozinho. Aqui, eu liguei em fogo bem baixinho. Eu vou tampar. E vou esperar ela começar a sair embaixo. Quando você começar a perceber que ela está assando embaixo, está ficando dourada e está ficando sequinha. Aí, você desliga o fogo, tá? Eu já volto. Olha, a minha pizza já começou a dourar no fundo. Eu não vou deixar mais, porque senão, ela corre o risco de queimar, tá? Aí, eu desliguei o fogo e eu virei ela. Agora, eu vou colocar o recheio aqui. Agora, aqui, com o meu fogo desligado, eu vou colocar o molho de tomate a gosto. Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 31 de 12 de 2021. Agora, aqui, gente, eu vou colocar presunto ralado a gosto. Vou colocar mussarela ralada. Vou colocar algumas rodelas de tomate. E, para finalizar, eu vou colocar orégano a gosto em cima. Agora, eu vou tampar novamente aqui a minha panela. E vou deixar em fogo baixo até derreter essa mussarela, tá? Ficou, da outra vez, ficou uns sete minutinhos. Eu acredito que vai ser ao mesmo tempo. Fogo bem baixinho, tá? Eu já volto. Olha, gente, ficou dez minutinhos. Vamos lá ver, gente. Vamos lá, olha. Ó. Ó. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vamos lá? Muito bom. Muito bom. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Obrigado.